Tudo o que faço no bem é só distância Levo o vosso, o bem que repito instância Hoje o filho não respeita o pai Só porque em casa não tem pão Hoje o homem só critica porque quer te tirar o teu pão Não se acabamos, não se acabamos Apenas mostramos, yeah 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 Não se acabamos, não se acabamos Apenas mostramos, yeah 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 Não criticamos, não criticamos Apenas nos ajudamos, yeah 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 Não criticamos, não criticamos Apenas nos ajudamos, yeah 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 Falam mal porquê, criticam porquê Apenas nos ajudamos, yeah yeah Falam mal porquê, criticam porquê Apenas nos ajudamos, yeah 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 Falam mal porquê, criticam porquê Falam mal porquê, criticam porquê Somos, somos melhores segundo people MF é a tropa Se tem dúvida pergunta não te tipo Eu sou o único culturista que mesmo me traindo não me rendo Pergunta no mano já é me sou o ingrediente que mais rendo Música é uma arte eu faço aquilo Faço bang tipo novo estilo Malandro da fúria isso é novo estilo Bangarete são todos eles levaram Terrotes e putos, lindas e o deluto Pra mim já são putos, pra mim já falei Falamos de bang, falaram de guerra Falamos de história, falaram de drogas Me chamam de fraud e também de bandido Enfrentamos guerra com a vida essa nova Com Deus é possível, devemos aguentar Obrigado senhor, obrigado meu pai Vem pela vida que tu nos deste Às vezes estudar é a solução Mas os pais não apostam Com o passar do tempo eu fui sofrendo Com Deus poderoso eu fui crescendo Pode criticar, pode falar mal Não quero saber Pra que eu caí o senhor já me levantou Quando eu chorei o senhor me consolou A nossa vida já depende do senhor Falando da fúria estão numa família Enquanto ali choram, ali festejam Lindo mestrão, vingador do sul Não se acabamos, não se acabamos Apenas mostramos Não se acabamos, não se acabamos Apenas mostramos Não criticamos, não criticamos Apenas ajudamos Falam mal porquê, criticam porquê Apenas não só ajudamos Apenas não só ajudamos Falam mal porquê, criticam porquê Apenas não só ajudamos Bom mano, não criticamos Apenas não só mostramos Uma mão leva a outra E o nosso apoio vos damos Num sítio não para muito Podem te acusar que roubaste Na igreja não basta muito Podem te falar que mataste Olha como é mãe é mãe Olha como é pai é pai Ainda que não te cuidou Nem todo boelho é burro E não é todo burro porque não estudou Eu gosto de falar de povo Mas não fico com quem humilha Posso não ser importante Mas só importante pra minha família Chica pingou lombante Chica pingou lombante Vamos lá, vamos lá, vamos lá O memboa Onde é o malá, vai lá, vai lá Onde é lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E quando E quando E quando E aí E aí Nós acabamos Nós acabamos Apenas mostramos E aí E aí Nós acabamos Nós acabamos Apenas mostramos Yeah, yeah, yeah Nós criticamos Não criticamos Apenas ajudamos Yeah, yeah, yeah Nós criticamos Não criticamos Apenas ajudamos Yeah, yeah, yeah Falam mal porquê Criticam porquê Apenas nos ajudamos